Se é o dia mais cansativo da minha vida, a gente poderia pensar em fazer alguma coisa. Mas, todo mundo, tem alguma sugestão que a gente pode fazer, porque agora são 19h, 19h em ponto da noite, não fizemos nada, só ficamos dormindo que nem um bobão. Pensei em alguma sugestão pra gente... Bem... Fazer... Mamma mia, eu não sei o que eu vou fazer. Ah, que tal a gente fazer uma festa da pizza, porque a última vez eu achei uma pizza na... Já deu, eu tenho essa ideia. Ótima ideia, Toad, a gente possa... A última ideia, a gente vai começar a festa da pizza. Última ideia, vamos lá, vamos lá preparar a festa da pizza. Tô pensando, quem vai chamar a pizza aí? Quem vai chamar? Já sei que ninguém possa chamar. Maior, você chama a pizza. Tá bom, vou chamar a pizza. Eu vou chamar a pizza. Ou vou achar o telefone. Obrigado por ligar pra pizza aí, a Pizza Hut. O que você gostaria de pedir? Eu gostaria de pedir uma pizza de quatro queijos. Tu vai com a borda, grande e pequena. Eu quero uma... Acho que grande. Obrigado por ligar pra pizza aí, a Pizza Hut. Tenha um ótimo dia. Eu vou pedir a pizza. Qual é o sabor que tu pediu? Pizza de quatro queijos. Esse é o nosso sabor favorito. Eu sei, eu sei. Porque vocês gostam muito de queijo. Gostamos. São legais. E eu já sei qual é o problema. Quando eu vou levar a pizza a chegar? Vou levar uns 35, uns 40 e... Não. Vai levar 45 minutos pra gente pra gente chegar. Ah, não. Vai levar muito tempo do que eu esperava. Vai levar 45 minutos pra a pizza chegar. E qual tempo que tu pediu? Espero que seja rápido. Eu pedi rápido. Eba! Ainda bem que tu pediu rápido. Porque eu não aguentaria mais ficar esperando aqui uma hora. Por uma pizza bem legal. Inclusive a festa. É. Ah, a gente precisa começar a ganhar a festa. Vamos ganhar a festa? Sim! Vamos lá! Pfff, a pizza. Hum, deve estar gostosa. Tá gostosa. O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso. O que é isso? Hum, gente. Essa pizza tem que tomar uma cara boa. Ai! Eu vou comer uma fatia. Pelo amor, essa pizza tem que tomar uma filha. Au! Hum, delicioso. Au, delícia! Hum, delícia, hum, delícia, hum, delícia. É, isso, é isso, é isso. É, pelo visto que vocês acabaram de comer a pizza. Eu vou comer também uma fatia. Au! Hum, essa pizza tá muito gostosa. Gente, se eu vim levar essa pizza. Você pediu uma mini pizza mini? Ah, isso é justo, cara. Uai, eu ia dizer que pequena. Hoje em dia a mulher dá uma pizza. Hoje em dia a mulher dá uma pizza? Porque você tá comendo essa pizza? Sim. É, a festa acabou. Vamos dormir? Sim. Boa noite! Boa noite! Até a próxima! Tchau, tchau, tchau.